E aí amor, vamos lá? Vamos dar uma namoradinha, bora? Boa amor, vamos? Bora, vamos lá. Meu Deus, ah não, de novo não. Toda vez que ela vai ter relação, esse cara chega com essa faca pra me cortar. Não, não, ahhh. Aí, tá vendo? É só ela começar a ter relação, que eu fico com esses cortes, com essas fissuras. E aí fica doendo, fica machucando, fica sangrando, ela não consegue terminar o sexo, eu fico toda ardida, eu fico toda sensível. Quem que vai me ajudar com isso? Calma, periquita, eu vim te ajudar. Leila de CO2, você por aqui de novo? Isso mesmo, eu vou te ajudar a ficar mais resistente a essas fissuras que você tá sentindo por conta das relações sexuais que ela tá tendo. Eu vou deixar a sua mucosa muito mais resistente, muito mais grossa, muito mais espessa, pra quando ter relação, não ter esse atrito e não te machucar. Que legal! Então quer dizer que além de me ajudar a ficar mais apertada, além de eu não soltar aqueles punhos vaginais, além de me ajudar a ficar lamificada, você vai ajudar com essas fissuras também? Vamos lá, deixa comigo que eu vou te ajudar. Nossa, que bom! Deu muito certo! Inclusive melhorou as minhas fissuras antigas, e agora ela tá tendo relação e eu não tô tendo mais novas fissuras, não tá mais doendo, não tá mais sangrando. Obrigado, laser de CO2!